Meus amigos, minhas amigas de Nova Chavantina, é um prazer voltar aqui, encontrar aqui meu amigo Ney Wellington. Esse eu posso falar por ele porque foi através da nossa intervenção que ele veio para Nova Chavantina quando éramos diretor da RNX, né? Então por isso eu estou pedindo para vocês, faz com que esse menino volte para a Câmara Municipal para continuar ajudando Nova Chavantina no seu desenvolvimento, tá bom? Então no dia 15, vote 15615, 15615, Ney Wellington. Esse é do povo, dois abraços. Valeu Cícero Maciel.